Pula da cama trem que amanheceu! Olha só, existe em cada amanhecer uma oportunidade de vencer, de mostrar para os problemas que somos muito mais fortes que eles. E além de tudo, Deus que nos faz vencer cada obstáculo, Deus nos ajuda como se fosse grãos de areia. Essa foi uma mensagem linda que eu recebi da Milene de Salinas, Minas Gerais. Bom dia, meus amores! Você está certíssima, Milene. Cada dia nós matamos um leão, mas olha, somos guerreiros e nós vencemos. Não desista nunca, Filózinho está aqui, meus amores. É hoje que vamos exterminar todas as gordurinhas do corpo. É hoje que nós vamos fazer com que o nosso intestino funcione e que a barriguinha vá para dentro, a bunda vá para fora e o peito vá para frente. Mas e aí, Filó? O meu já está pronto para adiantarmos, né? Que todo mundo sabe fazer um chá. Botar os ingredientes, deixar a água. Quando começar a ferver, desligue o fogo, tampe os 10 minutinhos para ficar em efusão e aí o seu chá está pronto para beber. Eita, mulher! Aqui não engole o saco não, não engole o praia não, meu bem! Acorda, menino! Ai, adoro! Mas e aí, Filó? Para vocês conhecerem melhor essa receitinha, eu vou falar... Já falei aqui sobre a centela asiática, mas ela é tão maravilhosa que eu vou falar mais um pouquinho para vocês, tá bom? Olha só! A centela asiática emagrece, Filó, emagrece por quê, Filó? Olha só que bacana! Ela é benéfica para o cérebro, na prevenção do câncer, previne o envelhecimento da pele, combate celulite, cura feridas e queimaduras, cuida da saúde do fígado, ele é um potente anti-idade, diurético, anti-inflamatório e emagrece muito! É porreta, não é? Filó, mas e a farinha de linhaça? Pode ser a dourada ou pode ser a outra escura? Pode, meus amores! Eu estou usando a dourada, tá bom? Olha só, nesse saquinho aqui, com um pouquinho desse aqui, eu paguei apenas R$ 1,11. Então, você compra onde tudo isso? Na casa de produtos naturais. Vamos falar sobre a farinha da linhaça dourada? Ela é benéfica por quê, Filó? Controla o peso, protege contra o câncer de mama, previne diabetes, melhora taxas de colesterol e regula a pressão arterial. Nossa, Filó, quantos benefícios! É, tia Filó porreta! Olha só, essa é uma receita muito bacana, muito eficaz mesmo. A Filó só traz coisa boa pra vocês. E o Sene, Filó? Olha como que eu paguei baratinho, R$ 0,58. Foca aqui, meu anjo. R$ 0,58. Olha só, pra que serve o Sene, Filó? O Sene, gente, ele é conhecido tradicionalmente como um laxante natural, combatendo a prisão de ventre e ajudando na eliminação de gases. Oxe, menino! É hoje que a gente vai eliminar tudo, tudo, tudo. É bem isso mesmo. Mas e aí, Filó? Olha só, em 500ml d'água, você vai pegar lá uma panelinha, ou uma jarrinha que pode ser levada ao fogo. Você vai pôr, da centela asiática, duas colheres de sopa. Da centela asiática, duas colheres de sopa. Da farinha, da linhaça, você vai pôr uma colher de chá, tá? Uma colher de chá. E do Sene, você também pode pôr uma colher rasa, porque o Sene é um laxante potente, gente. Qual que é a intuição disso tudo? Essa explode gordura e celulite, meus amores. Isso daqui vai ajudar muito também a emagrecer. Fala-se muito da farinha, que você consegue uma cintura maravilhosa. Conforme, gente, vão passando os dias, você vai diminuindo os produtos no seu chá. Aí você começa a pôr uma colherzinha de café, que solta o intestino, porque senão o seu intestino vai ficar muito solto. Um conselho, o dia que você for tomar essa receita, pega um dia que você esteja em casa pra você fazer um teste com o seu intestino, você vê que ficou muito forte, diminui as coisas que soltou o intestino. A centela asiática, você pode manter ou até aumentar a quantidade dela. Combinado? E aí, filó, como que eu tomo? Olha, vai dar uma jarrinha dessa, depois que ferveu lá, não que ferveu não, que entrou, a água começou a querer ferver, você desliga o fogo, mexe e abafa a tampa pra ficar em efusão. E aí, filó, toma umas três xícaras dessa aqui, ó, eu vou pôr pra tomar com vocês, umas três xícaras pra fazer o teste. Gente, o meu intestino é muito preso. Eu, filó, não estou falando de você, viu, linda, viu, filózefe? Eu, filó, tenho um intestino mega preso. Então, os chás me ajudam muito, mas muito mesmo. E aí, filó, então é pra mim tomar três xícaras, é? Filó, estou grávida, posso tomar? Não pode, meu amor. Por que, filó? Não sei, pergunta pro seu médico. Eu não indico nada pra grávida e nada pra quem tem pressão arterial, pra quem tem algum problema de saúde. Tudo, filó, eu tenho isso, tenho gastrite, posso tomar? Não. Pergunta pro seu médico, nada substitui um profissional da área. Tudo bem? Assim, eu e você ficamos mais tranquilos. Combinado? Eita, beleza. Deixa eu tomar aqui com vocês. Filó, é ruim de tomar, gente, não é amargo. É super prazeroso. A filózinha aqui adora. Espera aí. Filó, eu tomo quente ou gelado? É opcional. Tem gente que se dá mais com as coisas quentes e tem gente que se dá mais com as coisas geladas. Filó, se sobrar, eu posso deixar pra tomar no outro dia? Pode, meu filho. Toma bem cedinho e depois dispensa aquele e faça um novo, tá? Se tem um intestino preso, lembre-se do que a filó falou. Diminua, solto, aliás, se tem um intestino já solto, nem coloque o sene. Coloque só uma colherzinha de café da farinha de linhaça e a centela asiática, que é maravilhosa. Não vai deixar você envelhecer, não vai deixar você com aquela celulite chata, indesejada, enfim. Olha só a filó que bacana. Gosta da filó? Ama muito a filó? Mas muito mesmo. Deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus familiares e amigos. Filó, quanto que eu vou perder de peso com essa receita? Mantém a centela asiática, se o teu intestino soltou, que você pode perder muito peso. Ande, caminhe, brinque, faça ginástica, danse, 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 que você vai queimar muito mais. Eu desejo pra você uma ótima semana regada de muita paz e amor. Filó está aqui sempre de plantão para ajudar tu, viu? Não se esqueça disso, vocês moram no meu coração. Um cheiro, meus amores!